Olá, o meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos a esta live. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre a crise que está acontecendo no estado do Espírito Santo. Estou fazendo esse vídeo conforme prometido aos meus bondosos doadores na minha campanha de crowdfunding. E eu prometi que se chegasse a 120 reais eu faria essa live. Espero cumprir essa promessa da melhor forma possível e gostaria de agradecer a todos que contribuíram. Muito obrigado pelas contribuições, que Deus abençoe vocês. E eu prometo a todos os meus doadores que toda semana eu vou rezar um terço inteiro, todo um terço, pelas suas intenções. Muito obrigado. Muito bem, vamos lá. Crise no Espírito Santo. Como alguns de vocês devem ter visto, houve uma greve da polícia lá no Espírito Santo. E aí o de sempre, né? Saques, gente morrendo, tem pelo menos 51 mortos, o que na prática significa que tem muito mais, porque a imprensa sempre esconde, o governo sempre quer fazer parecer que está tudo bem, o governo não gosta de instabilidade, mandaram dois mil militares desembarcarem lá no Espírito Santo. Ah, então o ancapistão está refutado! Chupa, Hotbard! Chupa, Mises! É a primeira leitura que fazem. Leitura falaciosa, leitura sofista, leitura superficial. O que realmente está acontecendo é o seguinte, a polícia não é a solução para a crise no Estado do Espírito Santo, a polícia estatal é o problema. A polícia estatal manteve-se ali, fragilizando a sociedade. Durante todos os anos em que a polícia do Estado do Espírito Santo atuou, exercendo o seu poder, fazendo valer a maldosa Constituição, eles impediram o povo de ter armas, eles impediram a formação de polícias privadas, de milícias populares, eles impediram que o povo aprendesse a se defender sozinho, eles patrocinaram toda a engenharia social pró-bandido que as esquerdas implantam, cuja ferramenta de implantação prática são as polícias locais, as polícias do Estado locais, obviamente. E assim o povo, sempre fragilizado, colocava nas mãos do Estado e da sua polícia a responsabilidade pela segurança. Eles nunca assumiram esta responsabilidade. De repente a polícia está em greve. E pronto, temos saques, temos barbárie, temos estupros, temos roubo. Por quê? Porque o povo não se preparou! Confia no Estado! Confia no Estado! Tem um salmo na Bíblia Sagrada que fala isso, jamais confieis em príncipes ou no filho do homem. Vai lá confiar nesses filhas da puta do governo para ver o que acontece. Acontece isso. Só a polícia pode te proteger. Eu sou o Estado, eu vou te proteger. Eu vou pegar os seus impostos para me financiar, quer você queira ou não. Agora estou em greve e vão se fuder. Ué, o que é isso? Pô, peraí, volta aqui, ô caralho! É assim que funciona? Muito bem. Nós podemos dizer que da mesma forma que na economia nós temos o boom quando o Estado expande o crédito e o bust quando o Estado é obrigado a parar de expandir o crédito, isso nos bons tempos, porque agora ele continua expandindo, né? Só para fazer um parênteses econômico aqui, eu gostaria de dizer que a expansão de crédito para corrigir uma crise econômica é a mesma coisa que alguém mijar em si mesmo porque está com hipotermia. Espero o mijo esfriar. Mas o fato é o seguinte, a coisa acontece também no campo moral. O campo moral é muito parecido, é quase que análogo ao campo econômico. Quando existe uma polícia estatal, o povo se desacostuma de cuidar da sua própria segurança, ainda que a polícia estatal seja extremamente ineficiente. Ainda que eles façam carinho no bandido, ainda que eles impeçam a população de se defender. Agora, quando a polícia sai, nós temos esse baque, nós temos esse bust total. Mas isso talvez fosse um período necessário para o reajuste. A população está já aprendendo a se defender sozinha. Nós já estamos vendo casos de pessoas que agarraram o bandido e deram o supapo merecido nele. Já estamos vendo a formação de milícias. E isso não é novidade. Já aconteceram greves policiais em muitas outras ocasiões históricas. Vou dar um exemplo. Boston, 1919. Teve lá um Paranauê, que eu não vou saber detalhes, etc. A polícia de Boston entrou em greve. O que aconteceu? Mesma merda. Bandido, saque, roubo, estupro, cacete. Mas, sabe quem se saiu melhor ali? As empresas. As empresas tinham mais dinheiro. Eles contrataram o quê? Seguranças privados. Os seguranças privados começaram a reprimir os bandidinhos, trombadinhos, etc. Quem mais sofreu foram os mais fracos, como sempre. As mulheres eram roubadas e estupradas. Mas, aos poucos, as milícias foram tomando conta e fizeram aquilo que a polícia se propunha a fazer e não fez. E ainda se propunha a fazer com o dinheiro roubado. Agora, fica aquela pergunta. Por que a polícia não faz esse serviço quando ela já existia? Protege o povo, monta milícias privadas? Ou seja, por que a polícia não se divide em várias polícias concorrenciais? Ou, resumindo, por que os bons policiais não acabam com os maus policiais e concorrem entre si? Será que isso é uma falha de mercado? Não, isso não é uma falha de mercado por dois motivos. Primeiro, porque existe um demônio ingessante do mercado de segurança chamado Constituição. Os policiais cumprem ordens do governo. Os lambedores de coturno bolsominions do inferno gostam de falar isso. A polícia segue ordens. A polícia não tem culpa de nada. A polícia só está seguindo ordens lá dos políticos. Viva a polícia. Viva a polícia. O animal, acorda, ô filho da puta! Uma instituição que vive de seguir ordem de bandido é bandida, porra! Será que vocês não encerram isso? Se a polícia fosse uma polícia de verdade composta por guerreiros, a primeira coisa que eles fariam era meter bala nos políticos. Você acha que o Adolf Eichmann, que cumpria ordens do Hitler, está desculpado? Pega o livro lá da Anna Arendt. Eichmann, em Jerusalém, ele não está desculpado porra nenhuma. Ele seguia ordens do Hitler. Alguma coisa que segue ordens do Hitler é pior que o Hitler. É mais covarde que o Hitler. O Hitler era um psicopata. Mas e um cara que segue essa ordem? Um policial segue ordens do quê? Da Dilma? Da Constituição Federal feita por lixos humanos? Feitas pelos piores bandidos que existem, incluindo gente como o Aécio Neves, por exemplo? Ulisses Guimarães, que morreu no helicóptero lá. Deve ter ido para o inferno, que é desgraçado, né? Não dá para saber, mas provavelmente. Bom, o fato é que a polícia nos fragilizou. Por que o bom policial não combate o mau policial? Porque não tem concorrência. Eles estão ingestados pela Constituição. E o segundo motivo que eu ia falar é o motivo moral. É o motivo moral. A população apoia a própria agressão. No momento em que você defende a existência de um Estado. No momento em que você defende o roubo através de impostos. No momento em que você defende a submissão do seu semelhante a um Estado, mesmo que ele não queira. Você já abriu a brecha para o mal na falha moral que você cometeu. E é justamente essa falha moral a responsável pelos saques que estão acontecendo. Muito bem, acabou a polícia, foda-se. Vamos continuar vivendo a nossa vida e se aparecer um bandido, nós damos uma porrada nele. Não é assim. A primeira coisa que a população faz é saquear o supermercado. A falha começa na moralidade. A falha é da própria população. Esse era o momento da população se armar. Aproveitar que não tem polícia para se omegar imposto. Aproveitar que não tem polícia para se armar pesadamente. proteger os seus semelhantes, mas não. O dano todo começa na falha moral. A falha moral é pior do que o próprio Estado. Vejamos, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche dizia o seguinte. O Estado é um monstro. O Estado não vale nada. Correto? Mas o Nietzsche não tinha metafísica. O Nietzsche jogou o cristianismo de lado. Nietzsche falou que Deus está morto. Nietzsche falou que o importante é a lei do mais forte. Ele mesmo dizia que é necessário uma experiência... Palavras do Nietzsche, tá? Para além do bem e do mal. Ele mesmo dizia. É necessário uma experimentação coletiva de seleção através do mais forte. Viver é oprimir o mais fraco. Palavras do Nietzsche. É, joga o cristianismo fora para você ver o que acontece. Resultado? Ditadores como Mussolini e Hitler se inspiraram no Nietzsche. Mas o Nietzsche não falou mal do Estado? Lá no... Assim falou o Zaratrusta? Foda-se! Ele jogou a metafísica e a moralidade judaico-cristã fora. Resultado? Nazismo, porra! Então, enquanto existir a falha moral, não adianta... Vai ter polícia estatal. A hora que a polícia estatal sair, vai ter neguinho se matando. Porque existe uma falha moral. E a polícia serve para fragilizar tudo isso. Qual é a solução? Solução mágica não tem. A solução é se voltar para Deus. Agora, o que poderia ser feito? O que poderia ser feito é o que muitas vezes aconteceu ao longo da história. Policiamento privado. Você vê no México, por exemplo, cidadãos pegaram em arma. Tinha cartéis de traficantes extremamente violentos ali, como o cartel de Sinaloa. O que os cidadãos fizeram? Primeira coisa, vamos expulsar quem está atrapalhando a segurança. Quem está atrapalhando a segurança não são os traficantes, o cartel de Sinaloa. É a própria polícia. Vamos expulsar a polícia. Expulsar a polícia. Excelente. Agora que a polícia não está mais aqui para encher o saco, vamos quebrar os traficantes. Quebrar os traficantes. A população é sim capaz de fazer isso. O problema é quando ela é mal acostumada e fragilizada pela existência de um monopólio estatal que impede a concorrência policial. Murray fucking Rothbard falava nisso. É muito simples. Se existir concorrência policial, vai ter polícia ruim. E vai ter polícia um pouquinho melhor. E vai ter uma polícia muito boa. E a concorrência do mercado vai ser a força motriz do próprio expulsor. Urgo das polícias ruins. Porque as polícias melhorzinhas, que mais atendem a comunidade local e as suas demandas naturais por segurança das suas famílias, vão receber financiamento para combater a polícia ruim. Agora, aquela pergunta. Por que o policial bom não combate o policial mal? É porque não tem concorrência. Vamos ter concorrência policial. Agora que não tem mais polícia, é possível fazer isso. Os saques, essa merda toda, acontece pelo seguinte. Um dos efeitos do policiamento estatal é impedir o armamento da população de bem. O Estado dificulta a venda de armas. Só pessoas especializadas em atividades ilegais, criminosas, contrabando, etc. É que vão conseguir armas. Quem são eles? Os piores bandidos. A hora que a polícia estatal sai de cena, existe uma simetria de poder. Os bandidos, vagabundos, criminosos, estão armados e a população não está. Resultado? Carnificina. O mercado pode se ajustar nisso? Pode se ajustar nisso. Mas enquanto ele não se ajusta, está tendo cenário de horror, de banho de sangue, né? Que nós estamos vendo aí, como dizia no Apocalipse, o horror. O horror. Agora, vai voltar a polícia estatal? É persistir na porra do erro. Não é para voltar essa merda, é para privatizar essa porra. Vão entrar agora os militares, as forças armadas. Mesma merda, né? Pior, talvez. Olha a nulificação de um Estado pelas forças federais. Isso é exatamente o que não devia acontecer. Eu garanto para você que a longo prazo isso é pior, tá? A intervenção do Exército Brasileiro é pior do que deixar aquela merda sozinha. Garanto para vocês que isso é pior. A população está fragilizada. A população está desarmada. A população está depauperada de tanto pagar impostos para sustentar esses vagabundos da polícia estatal. Mas espera aí. Os policiais estão lá ainda. O treinamento deles, todo o know-how tático que eles têm na cabeça não sumiu. As armas da corporação estão lá. Qual o problema, então, das famílias, dos bairros, das culturas locais, das empresas, contratarem esses mesmos homens que tão frequentemente nós vemos trabalhando como segurança, ou seja, fazendo o famoso bico, para reestabelecer a ordem? Qual o problema de fazer isso? O problema se chama Estado, Constituição, Forças Armadas Federais. Nós vamos continuar insistindo no mesmo erro. Então, vamos fazer a leitura correta do que aconteceu no Espírito Santo. A polícia, durante anos, deixou o povo fragilizado. Não deu para confiar. Acabou o monopólio policial? Não tem empresa concorrente. Não tem forças substitutas. Resultado, baixaria. Solução, a ordem espontânea reviver a segurança através do armamento do povo, através de alianças privadas, através de comunidades de moradores, ou seja, através do exercício das virtudes. Mas isso não vai acontecer? Porque o Estado chegou lá para fazer o enforcement da mesma coisa que gerou o problema. A Constituição estatal, o monopólio estatal. Então, porra, não tem solução. A única solução é vocês colocarem na cabeça que o Estado é uma merda e virarem anarcocapitalistas de uma vez por todas. Cacete, todo vídeo. Eu tenho que falar a mesma coisa. Puta que pariu. Caralho. Porra, quantos disso vai ter que ter no mundo ainda para vocês se tocarem? E digo mais, vocês realmente acham que os bandidinhos que estão saqueando o supermercado são piores do que o Estado? O bandidinho vai lá e rouba umas caixas do supermercado. O Estado te rouba 40% de tudo que você tem no seu supermercado, todo santo mês, para financiar o mesmo aparato de roubo e vocês não falam nada. Já pensaram nisso? Bom, é isso. Agora eu vou tentar responder os comentários aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que patrocinaram as minhas iniciativas aqui. Graças a eles é que está tendo essa live. Eu gostaria que todos fossem devidamente gratos a eles. Eu vou responder as perguntas rapidamente. Bom, primeira coisa é o meu band-aid no nariz. O meu band-aid no nariz é o seguinte. Sempre dá aquela vontade de mentir, né? Chega uma menina gatinha e fala, o que aconteceu com o seu nariz? A menina gatinha e você fala, é, foram cinco skinheads com um chacos e socos ingleses, né? A maioria deles está no IML ou na UTI. Eu estou com isso. Dá vontade de falar assim. Mas o fato é que eu tive um, sei lá o que, aqui que está feio. Eu estou desaprendendo a mentir. Eu tive uma meditação com o padre aí e eu não estou mais mentindo. Antigamente eu até contava umas vantagens para as meninas, né? Tatiana Vilas Boas, Gabi, grande amiga minha, fez catequese comigo. Um beijo para você. Reforço o desafio ao Leonardo Estopa. Você está fugindo. Você só debate com economistas formados. Sabe por quê? Porque você quer jogar no level easy. Meus economistas formados não sabem merda nenhuma. Agora, se você vai encarar um cara autodidata em escola austríaca, você vai tomar um sacode, rapá. Oakshot é um cara muito bom aí, respondendo Luca Luca. Padrão ouro é um excelente tema, mas muito longo para fazer agora. Posso fazer uma outra meta aí, né? Bom, deixa eu ir rapidamente aqui que eu já vou... Parando. Ah, já sei. Tenho uma boa ideia. É... Na próxima, Liv... Liv, não. Eu vou fazer um vídeo mesmo daqueles de canal. Sabe? Aqueles com a introduçãozinha bonitinha lá. Com o símbolo da área aqui. Sobre automação industrial. Já que o Estopa, o Estopa não quer debater comigo tete a tete, vou fazer um vídeo refutando tudo e ninguém vai ter mais o que falar. Porque puta que pariu, cara. Nós chegamos no século 21 e tem gente contra a automação industrial para aumentar a produtividade. Arrego! Vai lá quebrar pedra com a mão então, ô seu Neandertal! Ficou até irritado. O Marcelone fez uma pergunta muito boa aqui. Muito bem. Haverá então grupos de justiceiros. Mas justiceiros com que armas? Como obter essas armas? Bom, as armas estão aí. Se não existe uma polícia estatal para proibir um mercado de armas, elas estarão à venda no mercado. Os cidadãos podem muito bem adquirir essa arma. Eles podem comprar armas da maneira mais fácil do mundo. Eles podem contratar alguém para ir até o Paraguai e trazer essas armas. O mercado de armas está aí para quem quiser. O problema é que a polícia pega os cidadãos que não têm as manhas do mercado negro, mas os traficantes fazem até acordo com a polícia. Muitas armas dos traficantes barra pesada vêm do corpo de fuzileiros navais. Quando sumir a polícia vai ficar mais fácil para o cidadão de bem, para o bandido vai ficar mais ou menos a mesma coisa, mas a simetria de poder vai diminuir. Como a agressão sempre costuma ser mais cara do que a defesa, já que pela lei natural impressa no coração do homem as pessoas não costumam gostar muito de agressores, o mercado tende a ficar cada vez mais desvantajoso para agressores. Você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre intelectuais, como São Tomás de Aquino, e pseudo-intelectuais, como os pós-moderninhos aí, ZigBum de Balma, essas merdas todas, Norberto Bobbio. A diferença é a seguinte, um cara como São Tomás de Aquino, ele apenas aprofunda e sistematiza aquilo que o povo já sabe. São Tomás de Aquino pegou lá muitos conceitos do pensamento clássico para chegar à conclusão do direito natural. Bom, o homem tem direito à vida, você não pode matar um inocente na rua porque ele é filho de Deus. Bom, mas isso aí um peão já sabe. A dona Maricota lá da lavadeira também sabe. São Tomás de Aquino aprofundou. Já os pseudo-intelectuais, eles invertem essa sabedoria telúrica, essa sabedoria do povo natural. Ou seja, o povo não gosta de bandido. Povo não gosta de bandido. Pobre não gosta de bandido. Quem gosta de bandido é esquerdinha caviar. Bandido vai tomar no cu se tiver mercado livre de polícia e de arma. É isso. O Lucas Gomes pergunta, o exército não é uma concorrência da polícia? Não, eles estão trabalhando para o mesmo grupo, que é o governo. Fale sobre monarquia, o Leonardo Santana, né? Falei sobre monarquia e sobre o Ives Gandra e o que está acontecendo com a Ordem de Malta. Nossa senhora, você quer que eu faça uma outra live aqui? Bom, o Ives Gandra Martins, eu tenho mil discordâncias com ele, mas em termos de STF, em termos de proibir essa barbárie que é o aborto, eu confesso que eu estava torcendo para o Ives Gandra Martins Jr. assumir o STF. Infelizmente, não deu certo. Monarquia. Eu conversei com monarquistas que apoiam lá a volta dos Orleans e Bragança, mas eles têm um problema sério. Eu falei para eles, é, eu sou anarcocapitalista, mas a monarquia é melhor que a democracia. Não, mas a monarquia que é democrática, eles responderam. Cara, se for para fazer uma monarquia democrática, deixa do jeito que está. Pelo menos vai dar mais argumento para os anarcocapitalistas. Porque, se vocês são contra uma república, fiquem sabendo que uma monarquia democrática continua sendo a mesma porra de res pública, coisa pública. Então não enche o saco, né, porra? Separatismo, separatismo. Que Brasil, o quê? Lembremos também que a monarquia foi extremamente centralizadora e anticatólica, né, porra? Vamos parar com essa conversa aí. A Ordem de Malta está tendo uma briga com o Papa Francisco por causa da questão da camisinha. Eu tenho algumas discordâncias aí com o passado distante da Ordem de Malta, mas nessa questão da camisinha, a Ordem de Malta está preservando a sã doutrina da igreja, né? Pô, distribuir camisinha. Camisinha, camisinha, ficar entre nós é pecado. É contra a castidade. Cogos, você acha que o povo é corrupto e aproveita pra roubar? O povo é o povo. A humanidade é essa merda aí, decaída, concupiscente. Mas quando as pessoas começam a estabelecer laços comunitários locais, a moral começa a aflorar. O problema é que justamente o Estado é a nulificação das relações locais dentro do indivíduo. Aí começa a ter problema. É claro que o povo vai roubar. Se acabar, vamos supor que acabe o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força da Brasileira, vai ter um monte de roubo, de saques espalhados pelo Brasil, porque o Brasil é muito pior do que um Estado. Mas talvez seja o reajuste necessário. Não sou utilitarista. Pelo contrário. Estou falando que até mesmo o caos que adveria disso, no curtíssimo prazo, é melhor do que manter a agressão sistemática causada pelo Estado. E que, convenhamos, não está adiantando nada também, né? Porque tem 60 mil homicídios por ano. O Matheus de Freitas Pedroso pergunta, vamos chamar o Charles Bronson para a segurança do Brasil? Pode ser, mas eu chamaria também o Chuck Norris. Aquela musiquinha lá do Comando Delta, né? Diego Biagi, grande abraço e pra toda a Turma da Moleza. Turma da Moleza, pra quem não sabe, é o meu grupo da academia. Um salve pro Movimento Libertário de Mato Grosso do Sul. Estado onde nasceu meu pai. É questão de honra virar libertário lá, tá? Ancapistão é lá. Aliás, por falar em Mato Grosso do Sul, especialmente aí pro pessoal de Mato Grosso do Sul, Dom Bosco, grande santo da Igreja Católica, fazia boas previsões. Ele tinha sonhos premonitórios. E um dos sonhos premonitórios de Dom Bosco é que uma civilização com grande prosperidade espiritual nasceria numa região perto de pântanos e de montanhas, entre os paralelos tal e tal, não vou lembrar o número dos paralelos, mas correspondia exatamente à região do Pantanal ali em Mato Grosso, e abrangendo também Mato Grosso do Sul. Quem sabe ele não esteja certo e aí seja o caminho, né? João Pedro Tetur, o que você acha da desregulamentação do porte de arma? Excelente. Tem que desregulamentar tudo, ó! Tudo! Tem que vender fuzil no supermercado. Sem essa frescurada aí de antecedentes, pelo menos não do governo, né? Aí depois vai falar, não, mano, não pode vender arma pra pessoas com problemas mentais. Pronto, eu já tava fudido, então. O negócio é assaltar quem sai do consultório psiquiátrico, então, né? Marvin Chanuel, minha amiga defende o fim da propriedade privada. E agora? Fala pra sua amiga, que defende o fim da propriedade privada, que o órgão genital dela é propriedade privada dela. Pergunta se ela quer coletivizar. Tem uma pessoa aqui falando que eu sou lindo, mas infelizmente é um homem. Bom, tem um monte de comentários, não vai dar tempo de responder. Eu não quero que a live fique muito longa também, então eu peço desculpa às perguntas que eu não respondi, e abraço pra vocês. E obrigado pelas contribuições, e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.